A comunicação interna é essencial para o bom funcionamento das organizações e qualquer falha nela, por pequena que seja, pode gerar grandes impactos. É sobre isso que a gente conversa com a jornalista Juliane Lham, especialista em gestão empresarial. Tudo bem, Juliane? Tudo bem, Gabriela. Obrigada por me receber. Eu que agradeço. Bom, a comunicação é algo interno, é algo que não acontece sozinha, né? Ah, com certeza. Ainda que a empresa disponha de um departamento de comunicação ou de marketing, assessoria de comunicação, a comunicação interna, ela jamais é feita por uma pessoa só. Ela depende do relacionamento, da dinâmica entre os profissionais. Então, ainda que essa empresa tenha esse departamento específico, seja lá qual for o nome, todos são responsáveis pela comunicação. E muitas vezes acontece, tipo, acontece alguma falha na comunicação da empresa e sai o nome daquela pessoa que escreveu aquela notícia errada e cai toda a responsabilidade sobre a pessoa, sendo que há outros graus que deveriam estar supervisionando. Sim. Geralmente, dentro de empresas, quando existe um erro, não existe só um culpado, né? Ou só um responsável. Muitas vezes é um desencadeamento de problemas, seja problemas de ordem humana, de pessoas que falharam, seja de ordem técnica, de equipamentos que não funcionaram adequadamente. Então, na maioria das vezes, é preciso rever o processo inteiro. Então, a gente tem que avaliar os equipamentos, as regras, as políticas, como foram dadas as ordens, como estão se comunicando essas lideranças que estão instruindo as pessoas no seu trabalho, para depois poder fazer um diagnóstico adequado. E quais seriam os erros mais comuns na comunicação? Nossa, tem tantos, mas vamos tentar reduzir aqui alguns, né? Hoje, com o WhatsApp, que tudo é muito dinâmico, fica bem evidente que a pressa é inimiga da perfeição. Então, vamos lá. Se você está respondendo ali, rapidamente, uma mensagem, ah, não vou nem escrever, eu vou mandar por áudio. E você está na rua e passa um carro buzinando ou xingando, e você está com pressa, a sua respiração já fica um pouco mais afetada. A outra pessoa que vai receber a mensagem pode estar achando que você está num contexto de conflito, né? É conflito, assim, de discussão, de um ambiente que não é muito agradável, ou que você está alterando a voz para poder falar mais alto. A outra pessoa pode achar que esse alterar de voz é uma certa ameaça, ou é uma certa comunicação pouco amistosa. Então, você falar rápido e falar andando, a respiração modificada, ela vai alterar a compreensão da outra pessoa. Esse é só um dos exemplos, né? No caso do WhatsApp. Mas nós temos também outras coisas que acontecem dentro da própria empresa. Então, ainda que a pessoa não esteja andando na rua com pressa, vamos imaginar que ela esteja lá na sua mesa, né? Sentadinha, e vai mandar um e-mail. Muitas vezes, os e-mails nas empresas contêm assuntos delicados, ou que só dizem respeito a uma pessoa especificamente, né? Você vai mandar para aquela pessoa. Então, os outros não devem ficar sabendo. E se por um acaso uma distração, ou você esqueceu o sobrenome da pessoa, supondo que era Daniela Silva, você mandou para Daniela Almeida, né? Já é uma falha que pode comprometer o clima no seu trabalho, pode comprometer a produtividade, e, em última instância, pode até gerar alguma demissão, né? Eventualmente, por justa causa. Então, imagina só, você ter que sair de uma empresa, né? Depois de uma saia justa, sair de uma situação ruim, não é legal. Ninguém quer isso para si mesmo, né? Então, assim, eu posso citar vários exemplos e, ao longo da entrevista, da nossa conversa, a gente vai ilustrando. Mas o básico é ter bom senso, porque certos problemas, problemas de comunicação, sejam internos, na empresa, ou seja na sua vida pessoal, é muito mais fácil você evitar do que remediar, né? Nesse contexto, prevenir é sempre muito melhor do que remediar. É mais fácil, exige pouco esforço e tem consequências muito fáceis de se lidar, muito simples, né? Ou seja, se você evitar o problema, você não vai ter nenhum dessabor. Imagina só, vamos ter um exemplo. Ah, se você acabou gerando uma situação chata, desagradável com alguém da sua empresa, você vai ter que ver essa pessoa todos os dias, né? Muitas vezes, as pessoas que trabalham o dia inteiro, elas passam mais tempo dentro da empresa do que com a própria família. Então, imagina você, quer uma carreira em longo prazo, gosta da empresa onde você trabalha, tem um dessabor com uma pessoa que vai tornar todos os seus dias menos agradáveis, né? É um grande problema. São vários pequenos incômodos. Isso sem falar que essa pessoa também pode gerar outros contratempos para você, caso ela, né, essa situação desagradável se estenda para outras esferas, né? Então, a gente vê como essa falha dentro da comunicação interna se estende a outros setores da organização. Ah, sim, se estende pela organização inteira. Porque, veja, a comunicação, ela não é um departamento. O departamento leva o nome, porque esses profissionais desse departamento vão agir em prol dela. Mas eles não agem sozinhos. A comunicação, ela nunca pode ser responsabilidade só de um ou outro, porque os seres humanos são seres sociais, né? Então, naturalmente, eles se comunicam. A comunicação é um fenômeno social. Então, ela acontece em todas as áreas da nossa vida, inclusive no trabalho, dentro das empresas, né? Então, é impossível você ir ao trabalho e não se comunicar com ninguém, né? E quanto melhor você se comunicar, melhor vai ser a sua vida profissional, né? Porque é impossível não comunicar. Então, como você disse, hoje em dia a gente costuma usar mais o WhatsApp para fazer a comunicação. Não seria... Se houvesse a oportunidade dessa comunicação ser pessoalmente, seria melhor. Só que a gente vê como as pessoas têm essa preguiça de comunicar diretamente com outra pessoa. Também. Tem muitos problemas que são gerados pelo mau uso da ferramenta ou uso desnecessário da ferramenta. No entanto, essas ferramentas, elas têm utilidade, sim, né? Você sabendo utilizar da forma adequada, no momento, qual é o assunto que cabe você tratar pelo WhatsApp ou por celular. Qual é o assunto que você realmente precisa convocar uma reunião com a pessoa, falar frente a frente, né? Se certificar de que ela entendeu tudo. Ou de que, se for um assunto delicado, de que ela não saia magoada, né? Ou que não entenda errado, não saia magoada por entender errado daquilo que você está tentando passar. Mas, assim, via de regra, você precisa analisar antes de fazer qualquer comunicação, né? A gente tem o hábito, pela ansiedade ou pela pressa, gerada pela correria do dia a dia... Então, é bom dar uma checada antes... É, para pra pensar. É um segundinho, né? Analisa. Pera, eu preciso falar isso pelo WhatsApp? É a melhor maneira? Se eu estivesse do outro lado, né? Tenta se colocar no lugar da outra pessoa. Fazer um exercício breve de empatia. Ah, se eu estivesse do outro lado, será que eu ia entender certo? Não, pera. Eu acho que vamos evitar dissabores. Vou conversar pessoalmente, né? Vou convocar uma reunião de maneira educada, cordial, aí sim pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ou eu vou ligar direto para a pessoa, ó, queria conversar com você, né? Você tem um tempinho? É rápido, não é? Eu preciso de mais tempo? Explicar adequadamente. Mas o problema não é a ferramenta. Infelizmente, o problema geralmente é o ser humano. Porque muitas vezes as pessoas, tipo, pelo modo, a pontuação, o modo que está escrito, interpreta, cada um interpreta da sua maneira. Sim, com certeza. E daí você pega num ponto que evidencia outras questões, né? Sobretudo do nosso país. Muitas vezes a gente lida com pessoas no nosso trabalho que não tiveram uma instrução formal excelente. Então, assim, ao mesmo tempo que é preciso ter uma paciência, uma tolerância, compreender, fazer mais uma vez um exercício de empatia, compreender o lugar do outro, né? A vivência do outro. Também é necessário você agir de acordo, pensar assim, bom, esse e-mail não está me causando uma compreensão clara. Vou verificar isso, né? E no que diz respeito a você escrever? Se você sabe que teve uma instrução adequada, que você vai conseguir se expressar por palavras escritas, né? Nem todo mundo tem essa habilidade, independente de instrução formal ou não. Tem pessoas que se expressam melhor falando, tem pessoas que se expressam melhor escrevendo. Então, use o seu dom. Use aquilo que você tem de melhor, né? Busque compreender as falhas ou lacunas do outro, né? Ou seja, aquilo que a pessoa não tem de melhor, busque compreender, porque ninguém é perfeito, né? E busque usar a seu favor aquilo que você tem de melhor. Seja escrevendo, falando. Ah, eu não tenho muita aptidão em falar em público. Então, eu vou fazer um outro trabalho de comunicação, né? Não que a pessoa vá se tornar um profissional, mas todas as profissões precisam dominar a comunicação de alguma maneira, né? Então, ah, mas eu não vou falar com o público. Não tem problema, você vai ter que atender o telefone de vez em quando. Você vai precisar redigir um e-mail? Então, busque se esmerar, né? Apesar da pressa, dos prazos, escreve um e-mail. Espera, deixa eu ler novamente aqui para ver se eu vou entender, né? Ah, tá, tá ok, então eu vou mandar. E ainda coloca ali no final, qualquer dúvida ou sugestão, me ligue. Coloca o número de telefone no final também. Não deixe faltar informação, né? Não deixe que a pessoa tenha brecha para dúvidas ou que a pessoa não consiga alcançar você para o esclarecimento posterior. E querendo ou não, a gente está lidando com os seres humanos. O erro sempre, sempre vai acontecer. Isso é bom prestar atenção, parar para pensar. Pois é. Na medida em que a gente é mais tolerante com o outro, nós somos mais tolerantes com a gente mesmo, né? Então, assim, quem sabe não seja uma boa oportunidade de fazer desse exercício de tolerância um fomento a uma cultura de mais compreensão, né? Seja uma cultura empresarial, uma cultura organizacional, seja na sua família, no seu círculo social, né? Eu acho que a postura e o comportamento evidenciado na comunicação, lembrando que não só na fala, mas nas atitudes também, é o que vale. As pessoas não vão analisar somente as suas palavras, o seu domínio da linguagem, né? Escrita ou falada, mas também vão analisar as suas atitudes, os seus valores. Os seres humanos, eles julgam, vamos dizer assim, uns aos outros, né? Analisam uns aos outros nesse aspecto. Então, se você tem uma lacuna ou não é tão capacitado, assim, não é excelente em determinados aspectos, busque de qualquer forma sempre evidenciar o que você tem de melhor nos seus valores, nas suas posturas, da maneira que você conseguir comunicar. Muito obrigada, Juliane, pela sua participação. Eu que agradeço. Comunidade fica por aqui. Até mais.